Bom, até agora amanhã está a ser bastante refrescante, está-me a fazer pensar sobre novas ideias e acima de tudo perceber o que é que tem impacto quando se fala em público. A importância do humor, a importância do storytelling, a importância de usar casos reais, a importância de ser útil e de pensar de acordo com a cabeça da audiência e dizer aquilo que as pessoas querem e precisam de ouvir. Espero que a tarde continue nesta lógica e parabéns aos organizadores. Precisamos de facto deste summit.